A segunda pergunta dele era se você vai ser, pretende, se tem alguma chance. Eu acho que não faz muito sentido eu ser o vice do Lula. Faz um pouco, né? Porque você foi a expoência da esquerda. Mas é que era liberar. Tipo, o Lula já representa a esquerda, tem que ter um outro cara representando. Eu acho que ele ampliaria mais. Ele até me sondou. Ele sondou? Sondou. Ele falou, ah, do jeito que a coisa anda, talvez seja bom você ser meu vice. O cara, 77 anos em 2022, né? É. Mas ele tá bem, porra, tá inteirão. Não, mas na milícia aí, o cara fala, porra, tem que ter um vice confiável, né? É, não é verdade? Não, no Brasil, o vice tem que ser confiável. Depois de um Temer da vida? Depois de muitos, né? Não é só ele, né? É. Muito vice assumiu, né? Sarney é vice assumiu, Itamar é vice assumiu. O do Collor também, Itamarati, né? Então, mas eu acho que não faz muito sentido. Itamarati? Errei. Fala a boca, cara. Senhores, eu não sei como é que vocês fizeram ficar aqui esse tempo todo. Obrigado, Haddad. E aí, eu não sei como é que vocês fizeram ficar aqui esse tempo todo. E aí, eu não sei como é que vocês fizeram ficar aqui esse tempo todo.